Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai conversar, deixa eu arrumar aqui o celular, gravando pelo celular, a gente vai conversar sobre o que é a minha paixão, que é o PowerDush, tá? Então, a gente tem aí, né, já foi comentado, tem até alguns pacientes que compraram o PowerBreath comigo, que eles sempre comentam, pô, muita gente que não conhece, realmente tem muita gente que não conhece, esse é um recurso muito importante, não é um recurso de hoje, é um recurso um pouquinho antigo, ele foi, ele começou a ser popularizado em uma Olimpíada, eu preciso confirmar ainda a data dessa Olimpíada, mas foi uma Olimpíada que os atletas, eles começaram a usar a fita de kinesiotape, as fitas coloridas, assim, e naquela, naquela Olimpíada, a equipe da Inglaterra veio sendo treinada por um recurso, né, que a princípio foi um recurso, sim, que não foi muito divulgado, mas foi comentado muito que era um doping fisiológico, naquela Olimpíada lá eles treinaram com o PowerBreath, né, é mais ou menos isso parte da história, agora eu vou detalhar melhor se tem outros vídeos, mas, é, então aí começou a entrar o PowerBreath aí, no conhecimento, mas já existia, aparelhos análogos ao PowerBreath já existem desde a década de 80, a gente usa, né, fisioterapia respiratória, o pessoal da farmoterapia trabalha bastante com alguns recursos, agora, qual que é a questão, tá, é, o que a gente precisa entender é que todo PowerBreath, ele tem o mesmo princípio de funcionamento, que é o treinamento resistido, tá, é, o PowerBreath é um dispositivo para empregar carga no músculo respiratório e a partir dessa carga que é empregada no músculo respiratório, o músculo respiratório passa a ter um funcionamento maior e melhor, bem como uma capacidade de mobilizar mais ar, isso trazer uma resistência maior ao exercício. Para você que quer adquirir seu PowerBreath, primeiro, o que que você precisa entender? Existem vários modelos, dentro daqueles modelos, o que que vai diferenciar? A abrangência de carga de cada um deles, tá, abrangência de carga. Inicialmente, se você é uma pessoa dos seus 20 anos até os seus 38 anos, o que que seria algo recomendável para você? PowerBreath azul, seja ele da linha classica ou linha plus, existe essa diferença também. A gente tem os aparelhos da linha plus e aparelhos da linha classica, os aparelhos da linha plus são um pouco mais caros, os aparelhos da linha classica, um pouco mais baratos. Existem algumas vantagens e desvantagens, tá, os dois existem isso. A priori, o resultado você vai ter com qualquer um dos dois, tá, qualquer um dos dois. Existem também os PowerBreath, RL de resistência leve e o Magic, tá, o Magic ele tem também, vamos dizer, eles tem da linha plus e da linha classica. E daí o RL ou o Magic, ele tem uma abrangência de carga menor, são muito parecidos ali na abrangência de carga. Eles são mais indicados para pessoas até os 20 anos ou acima dos 38 anos. E tem os aparelhos de resistência alta, tanto plus quanto classica de resistência alta, indicado para as pessoas que buscam alta performance. Sejam eles atletas ou músculos. No canal aí tem bastante vídeo já detalhando cada aparelho, tá. Eu abri esse vídeo aqui, tô fazendo esse vídeo em cima de dois questionamentos que eu recebi essa semana. Uma colega, ela falou, ó, Carlos, eu quero comprar um PowerBreath para o meu paciente, mas pode ser o Magic mesmo. Perguntei, qual o Magic? Não, o Magic é aquele branquinho. Pois é, o Magic branquinho tem o plus e tem o classique. Tá, então eu, geralmente, quando eu avalio o paciente, eu sei qual que eu vou prescrever para ele. Porém, quando é um colega, aí a gente precisa bater um papo. Às vezes eu até sugiro que eu faça a avaliação com o PowerBreath para a gente entrar. Claro que daí vai ter um custo. Não vejo medo ou receio nenhum do colega aceitar essa avaliação, né, porque o paciente, eu vou avaliar o paciente e o paciente vai votar para o colega. Enfim, existe esse respeito, né. Mas eu preciso dessa informação quando é do colega, não do paciente do colega. Quando é o paciente e vem diretamente a mim, questione o profissional que fez indicação para você. Você falou, olha, qual que é? Faça mais detalhes, porque tem um cara lá no YouTube que ele fala que existem oito modelos de PowerBreath da linha mecânica, tá. E para cada modelo, seja RL, RM, RMA ou Magic, existem dois. Então, para o Magic existe o classique e o plus. Para o RL existe o classique e o plus. Para o RMA existe o classique e o plus. O plus, cada um com suas desvantagens e com suas vantagens. É preciso a gente definir isso, tá. Às vezes, quando é o paciente, eu faço essa definição com o próprio paciente. Alguns pacientes aí que já compraram comigo, sabem como que é, né. Então, a gente faz uma videochamada pré-venda e uma videochamada pós-venda. A videochamada pré-venda, eu explico tudo sobre o aparelho, tudo, assim, tudo que eu falo, tudo que eu sei sobre o aparelho. E entram as questões da dúvida do paciente, em cima das dúvidas do paciente e o que eu expliquei. E também analisando os aspectos financeiros, até onde o paciente pode gastar, a gente determina o melhor modelo aí para o paciente. Mas quando vem por indicação de algum colega de fisioterapeuta, eu preciso de detalhes. Se você é colega da fisioterapia, trabalha com o Power Brief, tá. Sim, eu vou fazer essa avaliação para o seu custo. Se for uma avaliação online, não tem custo nenhum para o paciente. O paciente daí, depois, o fisioterapeuta pode estar junto nessa avaliação online, a gente bate um papo, a gente alinha a melhor opção para o paciente. Se for uma avaliação presencial, tá, claro que daí vai ter um custo. O fisioterapeuta do paciente pode e deve estar junto. E daí lá na avaliação a gente alinha o melhor aparelho para o paciente. Eu entrego o laudo para o profissional, o laudo dá a avaliação. Em cima do laudo, também eu ajudo o profissional a escolher a melhor estratégia de tratamento com o Power Brief. Tá certo? O meu papel aqui é ajudar vocês, profissionais, e pacientes da melhor forma possível. Não só fazendo vídeo, tá, mas também nesses aspectos aí que eu falei hoje, tá bom? Pode ser o profissional da música também, tá. Essa parceria serve com vocês. E bastantes profissionais da música, que os seus alunos compram o aparelho comigo. E a gente pode trabalhar dessa forma também, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje. Um abraço para vocês e bom fim de semana. Tchau! 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 Tchau!